Música Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar sobre a escala menor harmônica. É uma escala que tem uma sonoridade muito legal, eu gosto muito do som dela, porém tem uma digitação que não é tão fácil. Eu vou passar aqui o meu jeito de mapear ela, uma coisa que vai facilitar a vida de vocês, beleza? Então fica até o fim e assiste essa aula. Pega o baixo lá antes de continuar, então pausa aqui, vai buscar o baixo e volta para tocar junto comigo, beleza? Bom, para quem não sabe, eu sou autor do curso Baixista Consciente, é um curso que ensina harmonia para baixistas. Vai desde intervalos, escalas, tonalidades, campo harmônico, modos, então uma aula que com certeza vai te ajudar a entender todo esse assunto que a gente tem abordado, né? Que é bastante coisa de harmonia, beleza? Lá tem exercícios simples para você entender essas coisas que são básicas, porém dá para você aprofundar muito. É um curso que eu preparei para você estudar durante um ano, recomendo que você nem estude outras coisas, estude apenas ele, beleza? Bom, a escala menor harmônica é a escala menor natural com a sétima maior. O que seria a escala menor natural? Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Ó, fundamental, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. O que a gente vai fazer? Vai mudar essa nota. Então como é que ficou? Certo? Descendo também, ó. Então é um som legal, né? Sol sustenido. Sempre que você montar, monta para baixo também, ó. Lá, sétima, sexta e quinto grau, né? Tônica. Beleza? Ela tem essa sonoridade legal porque ela tem essa terça menor dentro dela, né? Então, ó. Quando você muda uma nota da escala, você gera um novo campo harmônico. Então vai surgir um campo harmônico da menor harmônica, que funciona assim. Lá menor, sétima mais. Si, meio diminuto. Dó aumentado, sétima mais. Ré menor, sétima. Mi sétima. Fá sétima mais. E Sol sustenido, diminuto. Repare o seguinte. Ele vai mudar um grau sim, um grau não, né? O primeiro ele mudou. O segundo é igual ao campo harmônico menor natural, né? Igualzinho ao campo harmônico maior, ordenado pelo sexto grau. O terceiro, ó. Mudou. Vai ficar aumentado o sétima mais. O outro, normal. O quinto mudou. O sexto, normal. E o sétimo. Mudou, tá? Quando a gente fizer a menor melódica, você vai ver que ele vai mudar os que faltaram. Então, a menor harmônica mudou alguns aqui, a outra vai mudar os que faltaram. Isso é muito legal pra você decorar os três campos harmônicos. Então, decora o menor natural, você vai ver que o menor harmônico vai mudar o grau 1, 3, 5 e 7. Depois você vai ver que o menor melódico vai mudar o 2, o 4 e o 6. Beleza? Bom, a dica principal que eu daria é o seguinte. Monta ela aqui, ó, com três notas numa corda e quatro na outra. Como assim, ó? Quatro começando no sol sustenido. Três no ré. Quatro no sol sustenido. Três no ré. Quatro no sol sustenido. Se quiser fazer assim, ó, pode ser. Três no ré. 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 Fica fácil pra tocar, ó. Certo? Então é bem legal, dá pra tocar coisa rápida com ela. Pensa no mixolídio, bemol nove, bemol treze, que é o quinto grau dela. Você entra no mi, ó. Nona menor. Nona menor. Terça maior. Quarta, quinta, sexta. É a mesma escala. O que que é isso? É o modo. É o modo do quinto grau dessa escala. Legal pra você memorizar. Memoriza também o arpejo do sétimo grau. É uma coisa muito boa pra você tocar, ó. É terça, 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 terça. Esse é o arpejo diminuto do sétimo grau. Então ficou essa dica, ó. Quatro notas. Três. Quatro. Três. Quatro. Isso ajuda bastante a digitar ela no braço. E digita pra trás também, ó. Toma no lá. Sétimo. Sexto. E quinto. Beleza? Bom, essa foi a menor harmônica. Então o que que eu passaria de exercício pra você? Pega uma backtrack no YouTube. Lá menor. Lá menor parado. E fica tocando sobre ela. Pra você digitar tudo isso. Toca um pouco de pentatônica. Um pouco de menor natural. E um pouco de menor harmônica. Sai misturando ela. Você vai ver que as tonalidades menores, geralmente, você mistura as escalas. Então, tenta misturar ela com as outras também. Na sua improvisação. E tenta usar ela. Beleza? Então é isso. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado.